Estamos no mês de luta contra as hepatites virais. A campanha Júlio Amarelo busca reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das doenças. Esse é o tema do nosso consultório ITN de hoje. E a gente conversa a partir de agora com a médica gastroenterologista Débora Donato. Boa noite, doutora Débora. Seja bem-vinda ao nosso consultório ITN. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigada pelo convite. Para a gente começar a nossa conversa, doutora Débora, o que é a hepatite? Então, a hepatite é um dano ao fígado. Pode ser por causas virais, pode ser por álcool, pode ser por alguma medicação. Mas se resume a uma inflamação que ocorre nos hepatócitos, que são as células do nosso órgão do fígado. E como se dá aí, antes de falar sobre o contágio, existem diferentes tipos de hepatite? Isso. As virais, elas vão de A até E, sendo que as mais comuns no nosso meio são a A, B e a C. E as formas de contágio? Como é que o pessoal pega a hepatite? Acho que as pessoas sempre têm dúvida, né? Isso. A forma do tipo A, ela é o contágio fecal oral, ou seja, através de água e alimentos contaminados. A pessoa come algum alimento, ou então entra em contato com água não potável, transmite através do trato digestivo e chega o vírus na região do fígado. Porém, as do tipo B e C, elas são através de sexo desprotegido e transmissão via sangue. E uma dúvida também que é frequente, doutora Débora, tem cura? Então, as do tipo A, ela geralmente remite espontaneamente, ou seja, com alguns dias o paciente se cura. A do tipo B, geralmente não tem cura, existem medicações para regredir aquele processo. E a do tipo C, existem medicamentos que podem sim levar à cura. E a gente sabe que tem vacinas aí que foram desenvolvidas justamente para prevenir o contágio da hepatite. Quais são essas vacinas que estão disponíveis? Isso. No momento, o SUS disponibiliza as do tipo A e as do tipo B, sendo a partir de 15 e 12 meses de vida, as mães já podem procurar para vacinar os seus filhos. E é importante a gente falar sobre isso. Até no primeiro bloco, doutora Débora, está falando sobre a importância da vacinação. A vacinação contra a poliomielite ficou abaixo do esperado. Então, é importante a gente reforçar, né? Para que as pessoas se vacinem, atualizem o cartão de vacina com essas vacinas que estão aí disponíveis, né? Isso, com certeza. É uma vacina que não tem maiores riscos. Ela está disponível no SUS, é de graça. Então, é só procurar e realmente atualizar. São três doses a da vacina da hepatite B, tipo 0, 6 meses e 12 meses de vida. E aí finaliza. E vale a gente reforçar que é uma doença muito séria, né? A hepatite. Ela pode levar a cirrose e a outros problemas, não só no fígado, mas em outros órgãos se não tratada. Olha aí. Doutora Débora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso consultório ITN, viu? Obrigada, agradeço o convite. Boa noite a todos. Até a próxima.